Sampaio Correia, Bolívia querida, já se articulando para o compromisso diante do Guarani no próximo sábado. Hoje, expectativa para os jogos atrasados da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro e o Sampaio de olho na Chapecoense. O canal Lécio Costa Narrador transmite esse jogo, hein? Portanto, você é convidado para acompanhar daqui a pouquinho. Chapecoense bota fogo aqui no canal Lécio Costa Narrador, porque o Sampaio Correia... Ah, meu Deus, nem quero pensar, mas em caso de vitória da Chape, Sampaio entra na zona de rebaixamento, salvo engano, pela primeira vez neste Campeonato Brasileiro. Presidente Sérgio Frota passa por aqui e vai falar também. Vamos analisar a fala do presidente juntinhos aqui no canal LCN. Tudo bem, galera? Seja muito bem-vinda de volta aqui ao nosso canal. Inscreva-se, acione o sininho para as notificações, seu joinha legal para o fortalecimento do canal, compartilhe e deixe os seus comentários aqui. O presidente Sérgio Frota enumerou muitos, muitos, muitos assuntos. Dentre eles, a gestão de grupo, porque o Sampaio Correia passa esse momento difícil, delicado no Campeonato Brasileiro. Garante que o Sampaio Correia não vai cair. Mas vamos analisar a fala do presidente juntos aqui no canal Laércio Costa, narrador. A partir de agora, falando o presidente Sérgio Frota. A campanha do Sampaio na Série B não agrada a ninguém. Aliás, não agrada o ano do Sampaio. E ontem eu vou chegar num ponto aqui, eu manifestei para todos os atletas ali. No ano do centenário do Sampaio, nós éramos, no início do ano, ter campeão maranhense e fomos quinto com brasileiro. Eu nunca trabalhei tanto numa opção errada de trazer um treinador no começo do ano. E o treinador pesquisa em que mal ocorrido na história do futebol maranhense. O Pinho, quando foi campeão, não tinha treinado time em Série A, ele treinou Cruzeiro na Série B e na Série A. Treinou, subiu América, treinou América na Série A, treinou Bragantino, treinou vários clubes, Guaraní. E, por uma questão de gestão de grupo, e aqui foi um erro meu, eu assumo que eu leio erro. O campeonato maranhense era fundamental, nós fizemos primeiro turno na frente de todo mundo. Empatamos com o Maranhão nos pênaltis e o Maranhão é bom de pênaltis, está mostrando agora na Série D. Parabéns ao Moisés, que foi nosso goleiro. E eu que o trouxe em 2017, fui lá em Açailândia para um jogo de Sampaio e Sub-Jornal, fomos 3x12, ele foi o melhor em campo, eu trouxe, e aqui me disseram que ele não servia mais. Parabéns, grande goleiro. E aí, perdemos nos pênaltis, no segundo turno, nós tínhamos um jogo fundamental antes do segundo turno, que era da Copa do Brasil. Fundamental para o planejamento orçamentário do Sampaio e financeiro, que eu que faço. Então, levamos o gol, o segundo gol, já do Maringá, já os 53 minutos, depois do Juiz da 7 mais 1, e ali já mudava o nosso planejamento. Tentamos, e a mudança foi porque eu chamei ele no dia seguinte, cedo, no hotel, às 7 horas da manhã, e perguntei se tinha havido e tal, e ele me botou a culpa tudinho jogador. O Sampaio tem dois abaixamentos, na nossa administração, uns 4, 5 acessos, você consultará as duas voltas, e sempre eu assumi. Vou dizer uma coisa, o Sampaio não vai cair, pode apostar quem quiser comigo aí. E nós estamos trabalhando muito para isso. Mas, e se condicional acontecer de responsável sou eu. Sou eu, aqui eu comando. Eu mando. E eu tenho certeza do que nós evoluímos e dos processos que nós criamos. Então, vamos lá. Série B, começamos. Série B, e quero dizer que vai ter mudança no Sampaio de comportamento. Eu estou fazendo um negócio que eu fiz em 2011, 2012, 2013. Aquele time em 2012 que eu montou fui eu, trazendo comigo o ramo de Imperatriz, de Bica de Chapadinha, que tinha o São José, o Evandro do Cunha. Bom, e depois de 2012, nós já continuamos com a equipe. Eu estou assumindo a função de diretor de futebol. Depois de 16 anos e meio, depois dessa evolução toda que o Sampaio tem. Por quê? A pretenda que o senhor não tem a decisão? Tem. Mas eu criei um departamento de futebol estruturado. Nós temos dois analistas de desempenho. Dois. Um, a subipetiva, o Paulo Henrique, que eu trouxe do Remo. E o Arnaldo Jalcou, que já foi de Palmeiras, já foi de Botafogo e tal. Um cara competente. E o Henrique me indicou que era analista de OM, da comissão do Condé. O nosso preparador de goleiro também era do Condé. E o Condé, todo mundo sabe, não ficou por uma questão pessoal. Eu fiz diferente do Flamengo. O Flamengo e o Dorival ganhando a Copa do Brasil. O Dorival ganhando a Libertadores. Demite o cara. Eu não entendo. E o Condé é o doido. Para ficar, porque já conhece o ambiente. Tem um estilo de jogo, de treinamento. Eleitura de jogo muito semelhante ao Márcio Fernandes. Talvez seja um pouquinho mais gestor. Mas, não é boa o Sampaio. E vou dizer para você. O Sampaio tem que bastar elenco no G4? Não. Mas entre os 10 e os 8, tem. E o problema, eu quero dizer que eu cheguei até aqui ontem à hora da manhã. Logo dois dias, depois do jogo, eu chamei ele na minha casa, o Márcio Fernandes, o Marcinho e o Henrique. E nós fomos conversando, conversando, conversando. Primeiro sobre estrutura organizacional, depois sobre o que é que eles precisavam. Eu sou uma pessoa de primeira condição de depois cobrar, o que precisavam, tal, o que é que faltava. Fazer uma análise crítica, por exemplo, bola aérea defensiva do Sampaio. Eu fico com o Rabin na mão lá, que é, porra, eu não quero saber se é uma caça individual, se é purtona, se é mista. Eu quero ver o cara. A bola é diferente, mas a bola viajada, a bola parada do escanteio, a bola parada do Mafalta, quando foi lá, não. Não, ali tem que ter, pelo menos, agressão. Bom, mas vamos lá. Então, tive uma reunião de duas horas e meia, três horas. Depois tive com o meu jurídico, Pérez Aquilencarra, não foi o Pérez. Moçou comigo, ficou. Quero dizer o seguinte, eu vou viver o Sampaio agora aqui, dez horas. Eu cheguei hoje, saí três. Porque eu sou presidente, estou como diretor de futebol e vai mudar. Chamei uns três jogadores, que não vou citar o nome, na minha sala antes. Depois fui para a academia, não deixei pedra sobre pedra, tá? Dizendo que o problema eu tinha diagnosticado, já estou há uns 30 dias, 20 dias como diretor de futebol. Mudou a postura. Nós se partamos com um time que ganhou as duas últimas fora de casa. Quando o time está lá em cima, está em quarto, na casa deles. Ganhou ontem de novo. Dendo jogador, sei, os fora de casa ganham, o Guarani também jogou com a gente de outro. Ganhou do Mirasol. É. E o jogador expulsou os 25 minutos. Então, eu cheguei em primeiro grupo, pela postura no jogo, eu vivo com vontade, eu quero ver. O Sampaio é um time vibrante, o Sampaio não pode ser time morto. Eu fico dentro do estádio quando eu vejo isso. Então, parabéns do seu grupo. Paguei a premiação pelo empate. E nós temos que criar as condições financeiras. Quer falar de finanças? A gente vai dizer, recebeu o dinheiro da Libra, pode falar. Tem um construtor, tem um hotel, a prioridade para mim é Sampaio. O Sampaio não vai cair. E comecei a conversa do grupo, já falava aqui. Não, vamos para a gente. Pode seguir, pode seguir. No ano do centenário, nós já émos tricampeão maranhense perdendo o teto da campeonata. Né? Nós somos quinto brasileiro, estamos lá pertinho da Rabiola, né? Na zona de decesso. O que é que eu fiz errado? Então, eu perguntei para ele. Só para o Sampaio hoje, gestão de grupo e eu vou fazer essa gestão. E vou fazer do meu jeito. Não é com delicadeza, não é na porrada. E começou ontem. Então, eu chamei o grupo, falei, primeiro é do jeito, depois falei, perguntei o que faltava, salário, tá aí dia, aluguel, tá aí dia, condição do trabalho. Nós damos alimentação, põe até para a base. A base do Sampaio tem GPS. Tem nenhum clube profissional do Maranhão, porque eu saiba até agora se já tem outro, e eu quero que tenha, mas nós temos condições, né? E isso pode ser Luiz Daniel, pode ser o Fimentinha, pode ser o Marcinho, pode ser Luiz, que é o jogador teu, mandou um de jogo, 462 de Sampaio. O Sampaio é maior que Tudinho. O Sampaio é maior que jogador, que comissão, que presidente, que torcedor. O Sampaio é uma instituição centenária. Agora, eu te pergunto, o Sérgio Frota, torcedor, apaixonado, tricampeão, nome de centenário, meu nome está lá. Pede o Campeonato Maranhense com um time muito superior. Eu não vou questionar a pena, tem que achar que o time era inferior ao que acha. Muito superior. E era uma condição que eu botei como pré-requisito para o planejamento da gente, visando já o 2024. Aí vai o Sérgio Frota, torcedor, ver o Sampaio nessa dificuldade, não contando com o apoio de quem dirige o futebol maravilhoso, não contando com o apoio do torcedor, que são poucos que vão lá dormir tanto, com uma imprensa. E eu vou me referir aqui, como é que elas tratam o Sampaio. Então, eu estou satisfeito, eu só vejo uma maneira de mudar isso, trabalhando. E nós temos trabalhado, Pérez, vocês têm trabalhado. Bastante. Então, pronto. A dada do Sampaio é essa. Campanha péssima. Vai melhorar. Eu prometo e me cobre. Pois é, presidente, se cobre, cobre do grupo que é importante, é o grupo do Sampaio Corrêa mostrar dentro de campo que raramente mostra. Empenho, determinação, vencer os jogos dentro do Castelão. É isso que o torcedor quer. Ter a confiança no grupo. Os problemas foram detectados. Ter a tal laranjinha podre, uma, duas, três, dentro do Sampaio, problema já está solucionado com a boa exibição do Sampaio diante do Juventude. Que bom. Que bom. É preciso, é necessário gestão de grupo no Sampaio Corrêa. Isso está acontecendo a partir de agora. Que bom. Mas as falhas são gritantes dentro do Sampaio. A gente pôde detectar. Por exemplo, o time do Sampaio Corrêa jogando com quatro homens dentro de São Luís, dentro do Castelão, onde no cenário passado o Sampaio colocaria medo em todos os adversários, temor nos adversários, essa é a palavra, temor nos adversários que vinham enfrentar o Sampaio. Hoje o Sampaio Corrêa chega aqui, o cara, quando não ganha, empata. Então, o Sampaio estava muito diferente. Alguma coisa estava errada dentro do Sampaio, ou ainda continua estando errada. Mas se já foi detectado esse problema dentro do Sampaio, nós esperamos agora que o time faça bons jogos dentro do campeonato. Mudança de comportamento necessária, muito necessária. Mudança de comportamento dentro e fora de campo. Por que que o determinado, os jogadores do Sampaio Corrêa ficam pregando durante o jogo? A parte física do Sampaio Corrêa, a preparação não é adequada? O que está acontecendo com determinadas peças do Sampaio Corrêa que no segundo tempo estão pregando? Isso aí em todo jogo. E aí a leitura do professor também cabe. Do professor substituir essas peças. E o professor continua deixando essas peças, mesmo errando o passe, de dois metros. Pregando em campo. Mas me parece que já foi detectado. Mas me parece também que o presidente disse aí que o Márcio Fernandes não é um bom gestor. Ou pelo menos é menos gestor do que o Condé foi no Sampaio. Então, talvez também fosse um pouquinho desse problema. Mas, pelo entendimento, tudo já está resolvido. O problema, o presidente, o problema não é imprensa não, presidente. Esqueça a imprensa. O Sampaio tem que fazer time para disputar em alto nível. Porque muitos torcedores se contestam, e a gente até também em determinado momento, e aí o presidente já disse também aqui, e eu vou recordar isso, porque o Sampaio não faz um time capaz de ter o entendimento de campeonato maranhense e chegar no campeonato brasileiro. Aí o presidente vai dizer, ah, porque o campeonato maranhense é deficitário. Não temos patrocinador. Mas não sai mais caro, presidente. Contratar com o bonde andando e o Sampaio correndo sério risco de rebaixamento, aí o presidente garantiu que o Sampaio não vai cair. E se cair, a culpa é dele. Bom, todos nós sabemos. O Sampaio não pode cair para uma Série C do campeonato brasileiro. Mas é preciso essa mudança de atitude, que esse problema tenha sido, sim, verdadeiramente detectado. Detectado. E ainda não é time para chegar no G4, mas tem sim, eu concordo. Tem time para estar entre os dez melhores do campeonato, chegar ali no G8, entre os oito melhores. Eu acho que o Sampaio poderia perfeitamente chegar. Mas se há tais problemas dentro do Sampaio Corrêa e já foram detectados, que seja solucionado a partir de agora. A gente espera um Sampaio diferente, sobretudo no jogo diante do Guarani, porque esse jogo de hoje é importante, da Chapecoense e do Botafogo, que o Botafogo tenha um grande resultado, né? Torcendo aí pelo Marcelo Chamusca, que já foi treinador aqui do Sampaio Corrêa Futebol Clube. E me parece que é isso, né? Nesse primeiro entendimento aí do presidente Sérgio Frota. Marcinho foi chamado, foi isso que eu entendi ou não? Algumas peças, né? Marcinho está mal fisicamente, todos nós sabemos. Teve que ter um problema no ombro para o professor mudar a configuração do jogo, do Sampaio, colocar três homens no jogo contra o Juventude. Foi uma das maiores partidas que eu vi o Sampaio Corrêa fazendo, né? Do começo ao fim do jogo. E, sobretudo, no primeiro tempo, quando estava com 11 jogadores. Porque se não fosse expulso o Rafael Jansen, o Sampaio poderia, de igual para igual, com o mesmo número de jogadores, ter causado problemão mesmo para o Juventude dentro de casa, que só ganhou do Sampaio, por milagre de Deus, porque queria ganhar no grito. No grito não se ganha jogo, se ganha na bola, no futebol. E foi esse o entendimento que eu tive. Mas é isso, presidente. Vamos lá, vamos seguir. O importante é que o Sampaio Corrêa não sucumba, não caia nesse campeonato. Vamos torcer, secador ligado para torcer pela Chapecoense. Antes de prosseguir com a fala do presidente, irão esquecendo os nossos parceiros, a Refri Center Refrigeração, quem conhece e recomenda há 21 anos do mercado de venda de peças e acessórios. Refri Center Refrigeração, matriz Mercado Central, filial na Avenida Guajajaras, do bairro do São Cristóvão. Números na tela para você conferir aí a Refri Center Refrigeração. Lembrando mais uma vez que esses jogos são atrasados, né? Da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então, começa às 19h, CRB e Havaí, e às 21h30, Botafogo e Chapecoense. Vamos continuar com a fala do presidente Sérgio Frota. Perspectivas são as melhores possíveis. Eu não sou criança, nós vamos ter uma janela agora, que foi sugestão minha, do Ades Sobatense, que é presidente do INS. Lá, com a arbitral, que os 12 clubes que fossem desclassificados, já está definido, na Série C, você pegar 12 vezes 30, 30, 70, se pegar 12 clubes, multiplicar e sair com a equidade, estaríamos desempregados. Então, abriu-se uma possibilidade de trazer jogadores da Série C, desses 12 clubes, que não se classificaram, saem o 8, é, portadonal, para cá, e começa no dia 3, até o dia 5. Então, pode ter careça? Tem. Nós temos o elenco hoje, quem quiser vai me chamar de doido, mas melhor do que o ano passado. Ah, tu não tem o catatal, o catatal chegou mal demais. Está tudo bem. Espera aí, está funcionando. Está tudo bem, está funcionando, está. Então, eu vou botar na boca agora aqui. Pronto. Vamos lá. É, 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 é. O que eu estava falando? Falou do catatal, do elenco. catatal chegou, lembrava ele, queria o primeiro gol que ele fez, ele chorou. Converda chegou, tinha feito um gol, um gol, aqui vez 26, não é? Estava pensando em parar com o futebol. Era a reserva do Heron, que eu já fiz na Série C dele. De meia, a gente tinha o Vila, hoje tem uma assínica, a torcida pediu tanto, que eu fiz um monte de esforço para trazer, ele trouxe, hoje é um todo, é, mas sim, tem um neto paraíba, então, os esforços são melhores possíveis. Nós não vamos ficar nessa posição. É difícil? É difícil. Eu não vou dizer que o Sampaio tem melhor orçamento, eu não vou mais reclamar disso, eu não vou reclamar de torcida em QPS. O Sampaio sempre foi forte com a torcida do lado. A pessoa não gosta do Sérgio Falko, eu não quero que goste de mim, eu quero que vocês gostem da paixão de vocês. E por um acaso, é a minha também. Então, isso vai ser o melhor possível. Vamos trazer, já tem definido, não vou dizer posição, um, dois, três, né? Vai trazer mais três jogadores. O Sampaio vai contratar na janela. Não, eu vou reforçar. Mais três. Eu vou reforçar. Quais as posições, presidente? Pode falar mais? Não, não, não vou dizer que aí, aí eu vou do que tá aqui. Aqui acabou. Comigo é o seguinte, não é no amor, é no pavor. Agora é na porrada. Na porrada. jogador que fizeram, sabe o que é isso que acontece? Vamos chamar de doido, não vamos processar por isso não. Antigamente, dez, quinze anos, vinte, jogador mijava a foto do caco, quebrava ele no vestiário. Hoje é maior frescura, tá? E aqui não tem que ter vaidade. O problema aqui é vaidade. E ontem, eu tenho certeza, eu sou gestor de pessoas há 41 anos, que nós resolvemos essa questão de fechar o grupo. Vou te dar um exemplo. O Maranhão podia ter passado pela turma. Tá bom. Retrou? Eu conheço a estrutura do retrou. Eu conheço coisa. Ali foi na raça. Por quê? Porque o Zé Augusto, que foi meu jogador, meu treinador do básico, o pretende, e o Evandro Marques, que já foi meu diretor de futebol, o pretende do Montal, fecharam o grupo. O que tá faltando aqui é fechar grupo. E se esse grupo não fechar, quem fecha foi eu, que eu vou jogar todos. E me conhece. E tem o Sérgio Fota bonzinho, sério. E tem o Sérgio Fota escroto, vou usar o nome, não tem criança, escroto. E agora, é o Sérgio Fota mora. É, presidente, esse Evandro Marques, ele é muito competente. Já passou pelo Sampaio Corrêa. Não seria o caso também, depois que o Maranhão chegar ao seu ápice, ter um dirigente desse QI, dessa esterpe, desse nível do Evandro Marques? É um grande dirigente. Prova mais uma vez. O Evandro por onde passa é sinônimo de sucesso mesmo. E parabéns ao Evandro. As contratações da Série C, que poderão ser feitas, os 12 clubes que foram eliminados, ou que alguns ainda... Muitos já foram, outros estão aí ainda batendo na trave para brigar na última rodada ainda por classificação. É interessante, principalmente, aí eu fico muito satisfeito de saber que o presidente deu essa sugestão ao CBF e que foi acatada e que esses atletas não fiquem desempregados e que alguns, sim, perfeitamente, podem jogar uma Série B do Campeonato Brasileiro. E eu também entendo nesse momento que fez bem o presidente não falar nomes, porque está todo mundo aí visorando, sabendo, e já que ele é um profundo conhecedor da matéria, pode perfeitamente já ter em mente bons jogadores para trazer, para reforçar o elenco do Sampaio Corrêa para a sequência do campeonato. Porque você que não sabia, houve uma janela aberta pela CBF dos times que ainda não chegaram ao limite de contratações poderem fazer as contratações ou até com cinco substituições por aqueles jogadores que estão, mas que o Sampaio gostaria de substituir essas peças ainda pode. Então, que bom que o entendimento do Sampaio seja esse, que o entendimento do Sampaio Corrêa seja que o time não vai cair, que o time vai brigar, que o grupo vai estar fechado, que o problema é gestão, mas que o problema foi detectado. É isso que nós queremos. Olha, por enquanto é isso do presidente aqui no canal Lécio Costa Narrador, mas nós teremos mais sequências da fala do presidente aqui, por enquanto é isso neste conteúdo, mas fique ligado e é por isso que eu te digo. Inscreva-se no nosso canal se ainda não for inscrito, acione o sininho para as notificações, tá? Deixe o seu joinha para o fortalecimento do canal, compartilhe e deixe os seus comentários. Grande abraço, fique com Deus e até mais. Meval Alumínio, fabricação, automação e manutenção do seu portão de alumínio, motores, vidros temperados, jardim de inverno, box para banheiro, portas e janelas em vidro temperado. Em São Luís, entrada do Quatrac e vem ao lado do sinal, o WhatsApp 987242849 ou ligue 32385050 988020326 A RefriCenter, há 21 anos no mercado de refrigeração. Venha você, mecânico refrigerista, desconto especial para você também. 10% em todas as suas compras à vista. Veja com nossos vendedores nossas diversas condições de pagamentos, diversidades de produtos, confecções de borracha de geladeiras, venda de câmaras frias e delivery até você. RefriCenter, quem conhece, recomenda. Conheça nossas unidades, mercado central e...